As imagens de parte do telhado da antiga estação férrea de Erechim retirado chamaram a atenção da internet nessa semana. As fotos foram tiradas por este mestre de capoeira, que desde 2009 realiza um projeto voluntário no local. Toda a troca de gestão, a gente tem esse problema aí, entendeu? Eles dizem que vão reformar e tal, que precisam do espaço, mas ninguém dá uma solução. Então, eu tenho o Centro Cultural fundado ali desde 2009, mas a gente já tinha trabalho ali dentro com capoeira, tinha dança gaúcha, hoje eles não estão mais, mas tem o Oldoni, que é o grupo Avante lá, tem um outro grupo de dança lá, tem um grupo de dança de idosos também lá. E eu nunca consigo mexer na parte de trás, nem da da frente lá, porque, como é patrimônio, eles dizem que eu não posso arrumar. E na segunda-feira, a prefeitura esteve lá para tirar os índios, eles tiraram os índios, e todo o beirado de cima, que ele tem uma área de fora a fora na estação férrea, eles meteram o maquinário e arrancaram ele todinho. Agora, a primeira chuva que der, vai entrar água em toda a estação férrea, onde nós temos todos os nossos materiais ali. Eles não comunicaram nada, e eu passei o dia tentando entrar em contato com alguém. Como a gente está nessa função da pandemia, que você tem que marcar horário e tudo mais, eu não consegui. Como é que vão fazer aquilo lá? Se eu não posso arrumar, se eu não posso pintar, se eu não posso consertar, como é que eles podem quebrar um patrimônio histórico aquilo lá? Rapaz, olha, é uma coisa de tristeza, raiva, tudo junto, né? Porque a gente mantém aquilo ali, a gente fez muitas, muitas atividades ali dentro, e a gente continua fazendo, a gente está meio parado agora em função da pandemia, mas estamos retomando o trabalho de novo, né? Então, aí tu chegar ali, tu não poder mexer, e aí tu chegar e ver destruído, meu, destruído, porque destruíram. Segundo a prefeitura, a cobertura foi retirada após um laudo da Defesa Civil, no dia 2 de julho, a testar o risco de queda do telhado da antiga Estação Férrea. Antes, famílias indígenas que vieram de Chahua e estavam acampadas na área, foram retiradas com o apoio da Secretaria de Assistência Social, recebendo alimentos, roupas e transporte para voltarem para a sua aldeia. Nesse local, estavam vivendo de forma imprópria, indígenas, né, que junto com a Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil, com um laudo de possibilidade de queda desse telhado, né, eles foram transferidos para as suas cidades, né, para a Chahua, lá onde tem suas casas, né, com o apoio da Assistência Social, e agora nós vamos iniciar o processo, né, de restauro e recuperação dessa estação. Na tarde desta quinta-feira, representantes de vários órgãos realizaram uma visita técnica para um projeto de ocupação do espaço, que foi cedido pela empresa Rumo Logística, responsável pela Malha Férrea, para a Prefeitura até 2037. O objetivo, além de restaurar, é criar aqui uma área de cultura para várias entidades. Eu acho que esse patrimônio histórico do município de Erechim, a antiga estação ferroviária, deve ser preservada. Estamos com um olhar atento até no procedimento de remoção das famílias que aqui viviam, em condições subhumanas. Vimos, nossa Defesa Civil viu, nos orientou, que era perigo de cair o telhado. Então foi feita uma remoção, agora estamos fazendo um trabalho de, aos poucos, tentar trazer esse patrimônio que é nosso, de volta para o nosso município. Claro que existem famílias aqui que se estabeleceram, isso há mais de 20, 30 anos. Então é uma situação delicada, que já promovemos uma série de reuniões, já tivemos reuniões com os atuais moradores, para tentar, de uma forma amigável, chegar a uma solução para que aqui eles saiam e tenham uma condição de vida melhor também. E que devolva esse patrimônio tão lindo e tão histórico de volta ao município de Erechim. Nossa reportagem conseguiu entrar na parte interna da antiga estação, que é cedida aos grupos culturais. Duas outras partes do local foram invadidas por pessoas que insistem em residir na área pública. Ao longo dos anos, foi acontecendo, quando o espaço público fica sem uso, é natural que haja, por parte de quaisquer indivíduos, invasão, ocupação nos espaços. O que nós estamos fazendo agora? Cumprindo uma determinação do nosso plano de trabalho cultural, que é esse nosso grande projeto, e com isso, tomando as medidas necessárias. Exatamente por isso que causa algum transtorno, e a comunidade muitas vezes precisa saber de como realmente as coisas estão acontecendo. O fato de retirar famílias que estavam aqui, moradores que estavam aqui, num espaço público, gera para essas pessoas uma resposta. Então, nós estamos tratando, dentro da legalidade, nos valendo do Ministério Público Federal, da Sessionária da Rede Ferroviária Federal, para que consigamos iniciar o projeto de restauro e entrega à população, à comunidade, como espaço cultural. Legenda Adriana Zanotto